Olá, meus amigos e minhas amigas da TV Nato. Aqui é o Reverendo Sidney, da Igreja Episcopal Anglicano do Brasil, de Caxias do Sul, da Paróquia da Bem-Aventrada Virgem Maria. Estamos aqui para fazer um convite para o dia 14 de julho, a partir das 10 horas, para participarmos da nossa grande promoção, a Feijoada de Inverno. 10 horas começa com a nossa celebração eucarística, presidida pelo nosso Bispo de Ocesano, Humberto Maitseng, e ao meio-dia começa a ser servida essa deliciosa feijoada. Tem interesse? Vem nos ajudar. A promoção é em prol da nossa reforma do nosso telhado, que foi abatido com as chuvas das últimas semanas. Venha conosco, valor de R$ 60,00, você pode adquirir o ingresso através do nosso brechó nas segundas, quartas e sextas-feiras, aqui na Igreja, durante o dia, ou através do nosso WhatsApp, 549-8128-3637, com o Reverendo Sidney. Venha participar conosco, nos ajude nessa grande promoção. Conto com vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.